Bom dia, primeiro uma grande honra, uma satisfação estar aqui hoje, sendo diplomado, deputado do estado do Rio de Janeiro. E os desafios são enormes, né? A gente tem que buscar aí melhorar a nossa segurança e o saneamento básico do nosso Rio de Janeiro, a limpeza das nossas lagoas, cobrar as empresas que ganharam a concessão da CEDAI, lutar junto com a população para as melhores do nosso serviço, do nosso estado. Muito feliz pela diplomação de hoje.